Junto com Caetano, Gil, Capinã, Tom Zé, Bethânia, Gal, eles fizeram um movimento litero-poético chamado Trocária. E eu já estava a par disso, porque já via lendo sobre a vida deles, e o Torquato ficou impressionado, porque eu já tinha muita leitura para a minha idade. Ele disse, lugar de maluco como você no Rio de Janeiro. Então, o fato de estar aqui, eu posso dizer que foi o livro que me trouxe aqui. Por isso eu peço uma salva de palmas para as gestoras que tiveram essa ideia. E para a Secretária de Educação, sobretudo, que deu suporte. Ancoragem a essa ideia. Obrigado. Quem olha na minha cara já sabe de onde eu vim, pela moldura do rosto e a pele de amendoim. Só não conhece os verões que eu trago dentro de mim. A vida dele, de pequeno, sempre cavei no meu chão. Da raiz da planta ao fruto, fazendo caros na mão. Eu aprendi matemática e piscaroçando ao mudar. Carcarais, aboios, lendas, são minha história e destino. Tudo que a vida lhe deu, é tudo que agora lhe ensina. Na quebrada do tambor, eu sou velho e sou menino. A poesia é a linguagem dos povos que se libertam. É a primeira linguagem que os povos, simples, seja como nação ou seja individualmente, se libertam. A poesia é a linguagem dos povos que se libertam. Porque elas fundem, a linguagem da poética, fundem três mundos em um. A razão, a emoção e a impulsão. E quando a gente está solterrado de abandono, solterrado de conteúdo, a gente quer algo, não quer apenas uma mensagem pura e simples. Nós queremos algo que tome o nosso coração. Porque nós estamos com a alma rasurada. A poesia cura a nossa alma rasurada. Wilson Carvalho é um poeta desses que tem tratado da alma rasurada de caixas. Com sua poética, quando ninguém, muitas vezes agora, vai se prestar mais atenção, mas muitas vezes não se prestava atenção no que ele estava falando. O poeta não deve se importar com isso. Quantos leitores estão prestando homenagem ou atenção ao que ele faz? Ele deve seguir cantando. Um pássaro canta para ninguém. Ele canta para o sol. Ele canta para os dias que vão chover. Ele canta para o vento. Assim deve ser o poeta. E muitas vezes eu me digo nada. Ninguém se importando com o que eu estava fazendo. Mas eu estava fazendo. Eu estava plantando. E já vinha com o hábito de plantar desde a minha terra. E eu trabalhei na lavoura. Era esse diferencial. De ter trabalhado no campo. De ter vivido com pessoas simples. Pessoas que não tinham cultura formal nenhuma. Mas que não sabem do que isso é ordinário. Gente absolutamente sábia. E sobretudo gente absolutamente íntegra. Esse foi o meu referencial à vida inteira. Por onde eu ando. E muitas vezes eu estou em lugares. Universidades americanas, europeias. Falando sobre a minha própria poesia. Nos últimos 12 anos. Eu fui a mais de 100 universidades americanas. E 35 estados americanos. E às vezes me dá aquele... Um barulho na cabeça. Lembrando. Viu Luiz? Lá do Socorro. Lá do Baixo do Verde. Daquelas matas. Que a gente andava procurando passarinho. Estão me lembrando disso. E isso tem grande influência na minha sintaxe. Quando eu escrevo. E as pessoas dizem que é diferente. É diferente por isso. Porque eu fundi os choques culturais. Da região rural. E da vida urbana. Que eu tive depois.